Eu vou roupa todo dia pra ganhar uma minxarinha nas queixas Só sai do dor de aço, com a trouxa na cabeça As meninas do Tic-Toc, as meninas do Tic-Toc, Maria! Oi, mãe! Tudo bem? Sim. Fica esse negócio, Maria? É um negócio cringe, é pra deixar dançar. Dificita dança. 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 Maria, você vai querer tomar banho de piscina? Claro, mamãe. Então, pode tomar banho. Eu vou manjar primeiro. A minha toalha está caída na minha casa. Coloca a mesa aqui. Não, a gente tá bom, minha mãe. Não, a gente tá bom, minha mãe. Não, a gente tá de água. Você quer desperdiçar tanta água. A gente usa pra lavar a roupa depois. Meu Deus, mas daí você tá com o centro aquento, Maria. Não, eu tô com medo. Então, entra primeiro. Não, a água está quente. Tá? Então, eu vou forçar um pouquinho, né, que não pode desperdiçar água. Tá bom? Não, eu tô com medo. Meu Deus, que menina desperdiçando, tá? Por que você quer tanta água? Não, eu tô com medo. Como é que você vai nadar na baissinha? Eu vou nadar. Nadando, assim, não. Nada? Nada um pouco. Tá bom? Tá bom? Mais um pouco? Mais Ai meu Deus, que menina desperdiçada Eu quero mais Meu Deus Uou Eu vou pegar o fogo e vou aguardar depois Minha Nossa Senhora, que menina desperdiçada Parate pá, parate pá Pelo que as mãos de chacoalhar Essa doce pede pá, é o hito de sensação Ele mexe com o corpo, mente e coração Parate pá, parate pá Pelo que as mãos de chacoalhar Quem que é aquela que tá vindo ali? Dezembro O que que é esse barulho, fia? Ai, não sei, maninha Maninha, olha aquele homem aí Tão abrindo o vitro Venha da janela, venha Ué Cuidado, paçoca A prima briga com a gente se você se meter em algo assim Ué Tá com guarda-chuva sem tá chovendo, fia Meu Deus do céu, ele quer trazer azar A mulher de preto, será que ela vai me roubar? Eu tô com medo, maninha Ai, ai, meu cabelo Ela tá vindo, ela tá chegando aqui O que que é aquilo? Um chaco Será? O que que é isso, fia? Tô com medo, e você? Também, mãe Ele é emo Ele é emo Crente De sapato de sartoarto Crente aos padres O que que significa isso, senhor? Fia do céu Ele tá dando um saco de lixo pra você É Me deu um saco de lixo Ué Ela tá coçando a minha mão Cadê meu preto, eu não sei o que que tá Querido, Maria A mulher do estranho vai te dar um saco de lixo Pode levar esse lixo aqui, sua desaforada Não, mas não é que tem dinheiro Que eu já vi gente Ui, eu acho que não Eu já vi gente colocando Um saco de lixo, dinheiro Eu só faço pra você Eu não abri esse saco de lixo É que ela fica rica hoje É, ficamos rica Ui, não põe a boca Não veio trazer lixo, desaforada Vamos parar Não, eu vou abrir Vorta aqui já Vorta Venha pegar aqui o lixo que você deixou aqui Você tá pensando o que? Você tá achando que nós somos obrigados a ficar com o teu lixo, né? Eu vou dar o passo Desaforada Eu vou dar o passo e você some Sumiu Gente, eu estou com a minha voz que tá caindo até a minha cara Aqui tá caindo dentro Uma caixa E tá toda molhada Que desaforo Creno Tem mais coisas? Não A mulher veio jogar o lixo aqui pro Cê, Maria E deu uma caixa super molhada Que desaforada Ué? Um saco Saco de pão? Será que tem pão aí dentro? Mostra aqui pro pessoal Pão de forno Ué? Pão de forno Acho que ela viu que nós é pobre e veio fazer caridade Que nós é pobre e veio fazer caridade Ai, Maria Mais um saco de lixo? Ué? Enrolado num jornal Ué? É um convite? Uma coisa quebrada? Coloque aqui Você está convidado para a farofa da GK Farofa? Pra ir comer a farofa daquela mulher estranha, Maria? Não, aquela mulher é rica Aquela mulher é rica Aquela mulher é rica Ela é rica Será, Maria? Sim, ela é rica Ai, eu não sei não Se eu fosse você, eu largava a mão dessa farofa Continue brincando aí na tua Não, eu quero ir comer farofa Não, senhora Fiquei brincando Eu vou comer farofa Você vai comer farofa? Vai lá na casa de GK e come farofa Ai, quem é GK? Acho que eu vou com você, então Vamos lá Acho que é pro lado de lá Pra lá Aham É, eu vi aquela mulher esquisita indo por lá Vamos lá, então, comer farofa Quem será que é essa mulher esquisita? Eu vou comer farofa Então, tchau, pessoal Vamos começar Vamos começar Tchau, tchau E aí